O Superior Tribunal de Justiça tem dois novos ministros. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e a presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, além do ministro do STF, Luiz Fux. Os desembargadores que tomaram posse foram Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues, escolhidos pelo presidente da República e aprovados em sabatina pelo Senado Federal. O STJ é formado por 33 membros e tem como missão padronizar o entendimento das leis civis e penais em todo o país.